É difícil precisar quando começou a ocupação de aplicador de revestimento. Ela foi se estabelecendo como especialização do serviço dos pedreiros em atividades de revestimento. São profissionais que trabalham na fase final das obras para fazer os acabamentos. Uma atividade que se tornou imprescindível na construção civil. O segredo para fazer um bom trabalho primeiro é fazer com amor. Se você não fizer com amor, não vai sair que presta. Um trabalho é você ter umas ferramentas boas, ser organizado e se alimentar bem. Pontalidade, né? Ter o horário. Se marcou para chegar às 7 horas, vamos chegar às 7. Tem que organizar o local de serviço, tem que tirar toda a sujeira. Sou azulejista, estou nessa profissão há 17 anos. Sou autônomo, trabalho por conta própria e, no momento, presto serviço com a empresa. Eu tenho 17 anos de trabalho aqui na construtora e hoje estou na parte de acabamento, que é a parte de azulejista. Todo tipo de acabamento que pintar, nós faz tudo. Estou fazendo um curso de azulejista, né? E eu comecei a trabalhar com meu pai. Francisco, José e Thaís são aplicadores de revestimento, mas vivem em realidades profissionais bem diferentes. Está muito aquecido o mercado. É terminando uma obra e pintando outra. Então, é bastante serviço. A gente vive de produção. Mais metros quadrados você colocar, mais dinheiro você ganha. A gente não pode perder tempo na colocação. Nós trabalhamos com material pequeno, material grande, porcelonato, azulejo comum, granito, mármico, qualquer tipo de material que vier, nós trabalhamos com tudo. Já vem tudo no projeto, tudo na paginação. Você já sabe o que é que vai, o que é que não vai, de onde começou, de onde não vai terminar. E é tudo, quantas peças vai, quantas peças começou dali, tudo adaptado. Uma mulher na obra, principalmente a parte dos homens, fica um meio, né? Ai, será que eu vou perder meu posto por uma mulher, né? É difícil, né? Ver uma mulher, pegar uma caixa de azulejo, um saco de cimento. Isso, para eles, é novidade, né? E, ao mesmo tempo, eles gostam e aplaudem, né? Sabe por que a diferença? Que a mulher, quando entra no mercado de trabalho, ela já vem qualificada. Ela fez algum curso, ela não se qualifica no canteiro de obra. É sempre bom estar atento às exigências do mercado de trabalho. Saber o que se espera de um trabalhador dessa área pode fazer toda a diferença na hora de você escolher o seu caminho. Há uma grande dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, que tenham experiência, que saibam as técnicas, porque ele vai ser um profissional completo. Então, na obra, ele vai conseguir solucionar, adiantar serviços, sem ficar dependendo de chegar o mestre para falar qual é a etapa que ele tem que fazer. Então, ele é uma pessoa que vai se destacando e vai sendo mais valorizado também na obra. A gente está vendo que a construção civil, hoje, tem bastante crédito na área imobiliária. E o setor, ele está com crescimento, questão da Copa do Mundo 2014 e Olimpíada 2016. Se você pegar a mão de obra, em 2005, nós tínhamos em torno de um milhão e meio de trabalhadores com carteira assinada. Hoje, nós temos em torno de três milhões e meio com carteira assinada no Brasil. Então, tem um crescimento ascendente já há quase sete, oito anos. E a tendência é que ainda consiga manter esse crescimento durante alguns anos. Fazer-se o próprio horário de trabalho ou cumprir uma jornada pré-determinada. Trabalhar contratado ou autônomo. Cada forma tem as suas próprias características. O autônomo, por exemplo, ele faz o próprio negócio dele. Ele chega na obra, ele faz o orçamento dele. Já faz o orçamento em cima daquilo que ele vai gastar, do que ele vai gastar com o ajudante. Em cima do que ele vai ganhar também. A gente tem que ter todo esse planejamento, né? Quanto que a gente vai gastar, quantos dias a gente vai ter que ter para fazer esse trabalho. No caso, se eu calculei 18 metros para entregar em oito dias. Se passar disso, eu levo prejuízo. Na construtora, a vantagem que nós temos é que nós temos o valo de transporte. Nós temos fera, despeceiro, tique, tique, refeição, seguro, convênio. Nós temos tudo na construtora. E se você vai trabalhar o autônomo, nada disso você tem. Você tem que pagar aí todo o seu bolso. Montar uma rede de contatos e procurar novos clientes todos os dias é uma outra necessidade para quem trabalha por conta própria. Eu vou no cliente, entrego um cartão meu. Mesmo assim, se ele ficar em dúvida, eu levo ele para ver uma mão de obra minha. Ele vai ligar num cliente, num cliente antigo meu, vai perguntar como foi o meu comportamento, como é a minha mão de obra. Mas se o cliente falasse o pé bem, ele vai e fecha o negócio comigo. Indicação é muito importante na nossa área, né? Que o cliente pode passar um para o outro, né? A gente trabalha em vários condomínios, um vai puxando o outro, né? Olha, a Thaís está fazendo um banheiro ali, chama ela para fazer um orçamento. Ganhar mais experiência, buscar informações em revistas especializadas, procurar fazer outros cursos. Tudo isso é importante para que o trabalhador se mantenha atualizado sobre a sua área de trabalho. O azulejista, ele pode procurar cursos nos sites dos fabricantes. Nas centrais sindicais também existem vários cursos. Nos programas do governo, as escolas técnicas do Centro Paula Souza. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, o azulejista e o pastilheiro devem saber planejar o trabalho. Preparar o local que vai ser revestido, estabelecer pontos de referências do revestimento e executar o assentamento das peças. O azulejista, ele precisa conhecer as normas técnicas, tanto dos materiais como para os assentamentos. Ele tem que ter a noção da paginação de como ficaria esse material quando ele vai assentar. Porque se ele fizer errado, ele vai ter muitos recortes, ele vai perder material, não vai ficar com uma aparência boa. Eu demorei a aprender mesmo, foi um procedimento de um ano, para pegar a experiência mesmo. Você chega na obra, você não vai fazer só uma colocação de porcelanato nem de azulejo. No meio dessa colocação tem desenho com pastilhas, tem várias peças decoradas, então tem que estar ciente do que você está fazendo. Quando a gente trabalha com revestimento que tem desenho, é tipo um quebra-cabeça, porque vem várias caixas separadas e aí a gente vai montando, né? A experiência de trabalho é sempre um requisito para uma boa qualificação. Por isso, fique de olho nas oportunidades. Para quem está querendo entrar e não tem experiência nem como ajudante, assistente, eu indico para fazer um curso. A gente entra sempre preparando a massa, pegando peça e dando para o colocador, o azulejista. E nesses tempos, fica de olho, aprendendo alguma coisa. Durante uns três meses, já pegava uma peça para cortar, fazer um rejunte. Eu rejunto, coloco rodapé, faço limpeza depois. O azulejista iniciante, ele tem a dificuldade de saber se o que ele está fazendo está correto ou não. Por isso, é importante ele ter o conhecimento técnico. Porque, mesmo que ele tenha dúvida, mas se ele tem a técnica, ele vai procurar executar dentro dos conhecimentos que ele adquiriu num curso de qualificação. Mas as boas dicas de profissionais experientes também ajudam quem está começando. O porcelanato, ele é mais complicado. Você tem que ter mais cuidado para trabalhar com ele. Não passar muita massa na parede e trabalhar com os dentes das empenadeiras maiores, que é para ele colar mais. E não trabalhar com a cola seca, a cola dura. Você tem que ter mais cuidado com ele. A gente trabalha por metro quadrado. Cada revestimento é um preço para assentar. O porcelanato é o mais caro hoje, para fazer o assentamento. O cerâmico é um pouco mais barato. Tem os pisos que você pode fazer assentamento normal, né? Ele não exige dupla colagem, tipo 45, 45. Essas medidas você pode fazer. Passou daí, ela já exige uma dupla colagem para que fique bem feito. Usar o equipamento de segurança é importante. É a nossa vida, né? Que está em risco dentro de uma obra, né? Então, é muito importante a gente usar capacete, óculos, a roupa ideal, calça. Para quem pretende seguir a carreira de azulejista, conhecimento é fundamental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto